Mas é, de verdade, né? Aí eu ajudo ele aqui, ó, já vem aqui, já faça a burla direta, toma. Ó, não tem como dar errado não, rapaziada. Cê é louco, não tem como, de verdade, mano. Aí eu venho, ajudo ele aqui de novo, aí ele passa de boinha. E eu passo de boinha aqui também, ó. Ó, GG, véi. Vamos bater o recorde ainda, confia, confia. É, tropilhos, é, tá como? Hum, habilidade, né? É, ó, ajuda ele aqui. Aí vem aqui, pula aqui. Aí, GG. Aí quebra aqui, deixa que eu te... Aí, ele me ajudou, vou ajudar ele também aqui, ó. Vai, 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 vida. Vixe, Maria doido. A Fê, Maria doido. GG, mano. Nossa, ele moscou, se ele deixasse eu quebrar, ele pulava. Ele pulava de novo, ele conseguia. Aí eu fazia a minha burla suave. Aí suave, suave, suave.